Preciso de mim Vou demonstrar pra ela que mereço seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é de rocha e vem do coração Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Envolve um dijavão, um time na viola Com humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido Só guerreiro de aura boa pode merecer E ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Andei só pela noite Preciso demonstrar pra ela Que mereço seu tempo Pra dizer um pouco das ideias novas Dos lugares de onde viajei Se ela botar fé na minha história Que é louca, mas não é besteira, não Vou estender o pano mais bonito Feito na ilha de Madagascar Bob, um dijavão, um time na viola Com humildade de quem sabe onde quer chegar Reparei a flor no seu vestido Só guerreiro de aura boa pode merecer E ela parou, olhou, sorriu Me deu um beijo e foi embora Não vi mais a gata Mas tenho minha gaita pra me consolar Andei só pela noite Cantei o reggae com os cachorros da rua Eu andei só pela noite Cantei um verso daquele velho samba pra lua Andei só pela noite Tudo bem, a vida continua Eu amerei só pela noite 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 Eu amerei só pela noite